Como força auxiliar e reserva do Exército e como responsável pelo policiamento rural do Estado de Minas Gerais, a Polícia Militar de Minas Gerais treina os discentes do curso de soldados em provas de orientação no meio rural. Nesses treinamentos, as equipes recebem bússolas, clonômetros e mapas. E a partir de um ponto inicial, sublinhar para interpretar, precisam chegar a um local pré-estabelecido no mapa. A hora exata, na hora exata marcada para a chegada, pois o atraso ou adiamento no horário pode comprometer as operações policiais no campo. Uma avaliação de orientação, o primeiro pelotão foi dividido em quatro grupamentos, em quatro equipes, com seis discentes cada um. Cada grupamento foi avaliado em cinco percursos, sendo que o melhor grupamento em cada percurso é aquele em que o tempo de chegada no ponto final mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores, sabendo que para a avaliação foi estabelecido o tempo de 45 minutos para cada um dos cinco percursos e tendo por base os dados estatísticos, dois quadros, dois quadros, grupamentos fornecidos na tabela abaixo, marque a alternativa que apresenta o grupamento que apresentou o melhor resultado na avaliação. Aí está aqui os dados estatísticos dos grupamentos em minutos. Aí ele quer saber o que melhor se aproximou da meta do tempo estabelecido na avaliação, que foi o tempo de 45 minutos. vamos lá, analisando aqui a questão, de novo, estamos diante de uma questão teórica. E para resolver essa questão teórica, técnica R, lá no nosso curso você vai aprender tudo isso. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar a parte de medidas de posição e medidas de dispersão, você já está por dentro dos conceitos, você já sabe os conceitos, as definições dessas medidas, porque lá na tabela ele está falando de média, moda e desvio padrão. Então, você já sabe que temos aqui duas medidas, duas medidas de posição e duas medidas de dispersão. Legal? E para matar essa questão, o que vai ajudar, de fato, é a medida de dispersão. Por quê? A medida de dispersão, ela analisa o quanto os dados estão dispersos em relação ao valor estipulado. Ó, dispersão. Então, quanto mais dispersos, né, menos uniforme, né, menos uniforme, menos regular foi aquele grupamento. Então, qual é a jogada aqui? Você vai olhar o desvio padrão, mesmo porque a média é a mesma, né, e a moda não dá para você analisar a partir da moda. Então, aonde você vai cair aqui, ó, a sua análise é no desvio padrão. Qual é o bizu? Quanto menor, se liga aqui, ó, quanto menor o desvio padrão, maior a regularidade, regularidade do grupo. Ou seja, quanto menor o desvio padrão, menor a dispersão. Ou seja, mais, né, agrupados estão os valores perto do que foi o valor estipulado. Então, olhando aqui, ó, qual é o menor desvio padrão? É o 1. Então, o grupamento que apresentou o melhor resultado, ou seja, o grupamento que se aproximou mais do valor estipulado, foi o grupamento 3. Então, gabarito, letra B de bola. Vem cá, você quer aprender raciocínio lógico matemático da forma correta para passar no concurso da PMMG? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PMMG. Olha o que você vai ter acesso ao comprar o nosso curso. Você vai ter acesso ao módulo de matemática básica. Vamos te dar toda a base necessária, porque cai matemática nesse conteúdo. Você vai ter um módulo de raciocínio lógico matemático, ou seja, antes de chegar no conteúdo que está no edital, a gente te dá toda a base. Você vai ter um suporte, tira dúvida do aluno, teve dúvida em aula, questão, vai estar lá o suporte para você tirar, e a gente vai te responder, a gente te pega pela mão e só te solta lá na frente. E aí entram os bônus. O bônus 1 é um e-book de RLM com 173 questões comentadas em PDF. E o bônus 2, galera, é o cronograma do zero ao gabarito de raciocínio lógico matemático na PMMG, em apenas 8 semanas, isso mesmo. Você vai ter um cronograma, uma rota de estudos para você seguir cada dia o que tem que fazer. E dentro do curso eu te ensino como usar essa rota e é um GPS para você. E em 8 semanas você está pronto para sair do zero e gabaritar. E além disso, o bônus 3, nós chamamos mais 6 meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano de acesso pelo preço de 6 meses. Mas Renato, qual é o meu investimento? Está aí a continha, né? Soma todo mundo. Se você somar todos esses valores aqui de tudo que tem no nosso curso, o seu investimento seria de R$ 947,90. Mais de R$ 900,00. O primeiro salário você já recupera. O primeiro salário já recupera. E lembra, é para a vida inteira. Mas nós vamos te dar um descontão. De R$ 947,90 por apenas, se você comprar hoje, agora, apenas R$ 12,30,72 ou R$ 2,97 à vista. 12 vezes você pode fazer no cartão de crédito, pode parcelar em até 12 vezes. E R$ 2,97 à vista no cartão de crédito e no boleto. Então não perde tempo, cara. O link está aqui na descrição. Clica agora, matricule-se. Eu te espero lá nas aulas do curso para a gente sair do zero ao gabarito e RLM na PMMG em apenas oito semanas. Um grande beijo. Até lá. Valeu.